Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, uma questão que é um probleminha aritmético que envolve sistemas lineares. Não vá perder! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva, acompanhe tudo o que está acontecendo aqui no canal. Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Vamos lá, pessoal! Olha essa questão que é da Fundep de 2018. A soma de dois números é 57. Ora, já vamos escrever essa equação para facilitar para a gente. Olha, eu vou chamar esses números de x e y. Então, a soma deles é 57. A diferença entre eles é 13. A diferença é igual a 13. Quais são esses números? Olha, a gente poderia fazer de um jeito até assim, roubando um pouquinho, que seria avaliando quais alternativas se encaixam nessas duas exigências aqui. Que a soma deles é 57 e a diferença é 13. A gente vai resolver rápido? Vai! A gente vai resolver bem rápido. Só que o nosso objetivo aqui não é esse, não é só encontrar a resposta e resolver rápido. É aprender, porque às vezes a resposta não vai ser uma alternativa de múltipla escolha. Às vezes a resposta não apresenta os números claramente, pode envolver uma operação entre os números. E aí a gente não vai conseguir resolver se for só na tentativa e erro das alternativas. Então, vamos lá. Olha, há várias formas de resolver um sistema de equações lineares. Eu vou fazer por um muito legal, que chama-se método da adição. Quando é que a gente usa esse método? A gente usa esse método quando a gente tem igual aqui, olha. Olha a variável y. Elas estão com as variáveis, a variável y nas equações está com o sinal trocado, tá vendo? Então, concorda comigo que se a gente somar essas duas equações, na hora que eu somar os y, olha, mais y, menos y, ele vai se cancelar. Esse método da adição é para você cancelar uma variável apenas somando as equações. Às vezes não é possível, assim, de cara como essa daqui, a gente apenas na soma conseguir eliminar. Mas aí você pode multiplicar uma das equações por menos 1, pode multiplicar às vezes por outro algarismo. Por exemplo, se aqui fosse 2y e aqui fosse menos y, eu poderia multiplicar essa de baixo, toda a equação, por 2. Porque aí ficaria o mesmo coeficiente nas duas equações, apenas com o sinal invertido. Então, você pode fazer essas operações para resolver segundo o método da adição. Tem também o método da substituição, não é? Mas vamos fazer pelo método da adição, que nesse caso vai ser bem mais rápido, olha. Se eu somo essas duas equações, ó, x mais x, 2x. Nesse caso aqui, ó, o mais y menos y vai se cancelar. E 57 mais 13, isso aqui vai dar 70, né? Somando esses dois aqui, olha. Então, se o 2x é igual a 70, então o x, passo 2 dividindo, é 35, certo? Se eu achei o x igual a 35, eu tenho que voltar e substituir em uma das equações. Pode ser em qualquer uma delas. Vamos substituir na de cima. Então, se o x é 35, olha, 35 mais y é igual a 57. Vamos passar o 35 para lá. 57 menos 35, isso daqui vai dar 22, certo? E aí você pode conferir, ó. A soma entre eles é 57 e a diferença entre eles é 13, como o exercício está solicitando. Então, a vantagem do sistema linear também, do sistema de equações lineares, é que assim que você encontra a solução, você volta nas duas equações para conferir o resultado. Se bater, é porque se você não errou, conta. Então, também é uma forma de você conferir a sua solução. Então, a resposta correta é a letra B, 35 e 22. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que assim que for possível, eu respondo para você. E se tiver sugestões de questões, deixe aí também. Então, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva, acompanhe tudo o que está acontecendo no canal. E aí, nos vemos na próxima aula.